Nós temos milhares de obras, a começar de um tema que a governadora Rosiana Sarney abandonou durante o seu período, que é a educação. Escolas de Itaipa, escolas abandonadas, escolas caindo. Esse programa é nosso, planejado, licitado, executado no nosso governo. Só aí são 800 obras. Estradas importantes, prometidas há décadas. Há exemplos da Buriti Bravo, Caxias, também no nosso governo, MA012, Barra do Corda, Doca Bezerra, Ponte Central, Bequimão e Andamento, oito grandes hospitais regionais. Governadora Rosiana, o dinheiro da saúde, o dinheiro que a senhora alega, que a senhora deixou, a senhora deixou 24 milhões no caixa. A senhora está confundindo talvez a sua conta bancária pessoal com a conta do Estado. Quem deixou dinheiro para o Maranhão foi Dilma Rousseff, aquela que a senhora se juntou com o Eduardo Cunha, para derrubar e botar Michel Temer no poder. Bom, em primeiro lugar, eu tenho tirado esgoto de dentro dos rios, saneamento. Cito o exemplo do Rio Claro, do Rio Pimenta, agora do Rio Calhau. São projetos importantes para tirar o esgoto das praias. Recuperamos a vulnerabilidade das praias. Vocês lembram que no governo anterior, ninguém podia ir para a praia. Então nós estamos indo, graças a Deus, eu mesmo vou à praia, eu não tenho ilha privada, eu vou à praia normalmente. Nós temos projetos extraordinários na área da saúde. Há exemplos do Sorrir, saúde odontológica gratuita, milhares de atendimentos, mais de 15 mil atendimentos. Fizemos o hospital de ortopedia e traumatologia. Força Estadual de Saúde atendendo as pessoas nos municípios, mais de 800 mil atendimentos domiciliares. Em relação aos servidores públicos, nós temos dado muitos aumentos. Tanto é que os professores têm, tanto de 40 como de 20 horas, uma remuneração que é a melhor do Brasil, declarada pelos sindicatos. Os policiais, a mesma coisa. Demos muitos aumentos para esses segmentos e outros tantos órgãos. Fizemos reajuste geral no começo do governo de 2015. E todas as categorias tiveram reajuste. E eu espero que a situação do país melhore. E como eu te disse, nós não atrasamos nenhum mês de salário. E somos um dos poucos estados que conseguiu essa façanha. Quase que dobramos os investimentos em agricultura. Distribuímos 300 tratores. Aumentei em 65% o investimento em agricultura no nosso estado. E o desenvolvimento vem da conjugação de investimentos públicos e investimentos privados. Parque eólico da Ômega, investimento privado no nosso governo. Ampliação da Eneva, 1 bilhão e 300 milhões, investimento privado no nosso governo. Retomada da pelotização da Vale, que estava parada desde o governo anterior, no nosso governo. Ampliação da Suzano, fabricava apenas celulose, passou a fabricar papel, investimento captado, trabalhado durante o nosso governo. A avicultura, investimento de grande importância, política tributária justa no nosso governo. Ou seja, hoje a gente tem um ambiente de negócios bom. E por isso temos investimentos privados e públicos. Porque tem um governante ficha limpa, onéfto, conduzindo, graças a Deus, o destino do Maranhão. Quero convidar o povo a continuar a caminhar com a gente. Vamos para uma grande vitória, tenho segurança disso. Não só de Flávio Dino, 65, no primeiro turno, a nossa vitória, mas também dos nossos senadores. O Everton, 23, Elisiane, 23, 2. Nós estamos corrigindo erros de décadas, décadas. Perfeito, só Deus. Eu não vou conseguir, claro, corrigir uma herança tão difícil quanto essa num governo só. Mas você sabe, e o site G1 diz, que o nosso governo é aquele que no Brasil mais cumpriu propostas, mais cumpriu compromissos. E é por isso que eu assumo novos compromissos com o senhor, com a senhora e com a sua família. Escola digna vai continuar. Escola digna é importante. Mais de 800 escolas beneficiadas. Vamos chegar a 100 emas, 150 escolas de tempo integral. Vamos continuar, ampliar a segurança. Mais policiais. Tiramos São Luís da vexatória, lifta das 50 cidades mais violentas do mundo. Patrimônio do nosso governo. E acabamos com aquelas confusões em pedrinhas. Nós vamos fazer, continuar mais asfalto. Policlínicas regionais. Ampliar os restaurantes populares. Fazer um governo ético, decente, de mãos limpas, do governo ficha limpa. Conto com todos vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto